Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é a microbiota humana. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Certo pessoal, então vamos entender microbiota humana. Antigamente a gente chamava de flora intestinal, o que é um termo em desuso, porque flora remete a plantas. Então isso é um termo muito antigo e já não é mais utilizado. Hoje é microbiota humana, entre elas, as várias que a gente vai falar aqui, existe também a microbiota intestinal. Mas vamos antes fazer uma reflexão. Nós somos um organismo lindo, seres humanos, homo sapiens, mas nós, seres vivos, somos um indivíduo, cada um de nós, com trilhões de células. Você já parou para pensar que no nosso corpo vivem outros trilhões de seres vivos? Eles fazem parte da nossa microbiota. Então olha que interessante. Nós somos o universo inteiro para esses organismos que ficam ali se multiplicando, sobrevivendo, recebendo nutrientes. Mas cuidado, esses organismos que fazem parte da microbiota, eles são benéficos. É algo bom e eu vou explicar para vocês. Primeiro vamos à definição. Então microbiota é o conjunto de micro-organismos que habitam naturalmente várias partes do nosso corpo. Entre eles, bactérias e fungos, principalmente. Então tem que pensar assim, do cabelo aos pés, por fora e por dentro, nós temos micro-organismos benéficos. É claro que eles não podem estar em alguns lugares. Tipo, ah, o que está na minha pele, se cai na corrente sanguínea. Não, para lá. Então cada espécie, são dezenas de espécies, entre os trilhões de organismos, imagina, eles têm que estar em partes específicas. E quando eles estão no lugar correto, em equilíbrio, cara, eles fazem um bem danado, certo? Então olha só, é uma relação de simbiose. Na biologia nós falamos simbiose quando todos os envolvidos estão ganhando, está algo bom. Então o que eles ganham? Imagina só, dentro do nosso intestino lá tem trilhões de bactérias. Um exemplo, certo? O que eles estão ganhando ali? Bom, eles ganham abrigo, proteção, porque estão num ecossistema adequado para eles, abrigo, proteção e alimento. Eles estão vivendo numa boa ali, está tudo certinho, olha aqui, vive como se fosse num hotel, se multiplicando ali dentro. Ora, em contrapartida, nós somos também beneficiados dessa relação, porque lá dentro eles ajudam no metabolismo, ajudam na digestão, alguns deles fabricam até vitamina para nós. Então olha que interessante, todo mundo sai ganhando, isso é benéfico, é bom, certo? E aí tem alguns tipos que a gente tem que se ligar. Então olha só, tipos de microbiota. Tem a microbiota residente, que é a normal, a gente pode chamar de autóctone, esses não são chás, né? Elas ficam, ou seja, estão ali presentes e ficam permanentemente. Obviamente isso pode ter desequilíbrio, mas são, digamos, as normais, tá? As residentes, ficam ali no nosso corpo. Existe a microbiota transitória, de repente, ah, tu tomou lá um probiótico, alguma coisa, sei lá, um alimento, ou naquela fase da tua vida, alguns micro-organismos chegam ali, fazem o bem, estão participando da microbiota, só que depois de um tempo eles enfraquecem e vão embora. Ó, então isso aqui faz parte da microbiota transitória ou alóctone. Só os nomes chatos que a gente tem que saber, né? Porque caso você está lendo, você vai se ligar. Agora, existem um caso que são os oportunistas, prestem bem atenção. Essas espécies do nosso corpo, elas, estando em equilíbrio, fazem bem pra nós. Mas imagina que por algum motivo, por uso de um medicamento, tipo um antibiótico e tal, tu mata várias das bactérias ali benéficas e uma ali que é benéfica em pouca quantidade, começa a se proliferar demais. Poxa, essa aqui então pode causar um problema pra nós. Então isso aqui pode ser o caso de ser oportunista. Então só alguns termos importantes que a gente tem que se ligar. Agora, função geral. Pensando na microbiota do nosso corpo inteiro, porque a gente está falando de microbiota humano, então todos os exemplos eu vou dar a nossa espécie. Mas tem que se ligar que um cachorro, um gato, qualquer animal vai ter a sua microbiota com as suas espécies. E muitas vezes a gente pensa, pô, por que um cachorro se alimenta tanto, ele come do chão, as coisas não passam mal, se a gente lambe o chão, vai lá, engole cocô de outras pessoas, ninguém faz isso, né? Mas cachorro muitas vezes faz e eles não passam mal. Caraca, velho, porque eles têm uma microbiota ali que dá conta disso tudo. Muito bem. Então cada espécie vai ter a sua microbiota, as suas particularidades. Dentro da nossa espécie vocês vão entender que a microbiota varia ao longo do tempo. Deixa eu só ver se eu não tirei o microfone aqui. Não, eu pensei que eu poderia ter desplugado. Então vamos lá. Então funções gerais da nossa. Primeiro, proteção. Seja na pele, seja nas mucosas, seja no intestino, no trato gastrointestinal, né? No trato gênito urinário, tudo ali ele está dando algum certo tipo de proteção. Outra é homeostase. Homeostase é o termo que a gente usa dentro da biologia que é o equilíbrio. Para o nosso corpo, a gente, quanto melhor é a homeostase, melhor não, a homeostase é o equilíbrio. Então quanto mais tempo a gente mantém a homeostase no nosso corpo, maior é a nossa sobrevivência. Uma pessoa morre quando a homeostase é quebrada, um órgão para de funcionar. Poxa, isso gera uma reação em cadeia no corpo que gera a morte da pessoa, ou seja, quebra o equilíbrio, quebra a homeostase. Esses micro-organismos que fazem parte da microbiota humana colaboram para o bom funcionamento do nosso corpo e, consequentemente, para a homeostase. Imagina o nosso sistema digestório ali. Outra é a imunidade. Acredite, pessoal. Esses organismos fazem um papel fundamental para a nossa imunidade. Seja na proteção também do sistema imunológico inato que a gente nasce, da pele que a gente nasce com ele, depois vai adquirindo esses micro-organismos ao longo do tempo, ou seja, até para treinar, digamos assim, o nosso sistema imunológico em defesa. Então eles fazem parte daqui. E também metabolismo. Ajudam na digestão, desde a boca até o intestino grosso. Eles estão lá presentes, certo? Alguns fabricam vitaminas, como eu falei para vocês, algumas vitaminas, vitamina K ou vitaminas do complexo B, vou falar mais adiante também. Bom, agora nós vamos falar dos tipos de microbiota. Então as principais eu coloquei aqui e também a função delas. Primeiro é a microbiota cutânea, que é na pele. Moçada, a nossa pele é uma barreira extremamente importante para evitar que outros micro-organismos caem, por exemplo, na nossa corrente sanguínea. Ou que a gente perca água, ou que entra qualquer coisa, não entra. Tu não bebe água pela pele, ou uma bactéria cai na tua pele, não cai na tua corrente sanguínea, porque ali tem uma proteção, porque nós temos uma camada de peles. Inclusive agora há pouco eu fui pegar o meu gato aqui, a pele dele é tripa seca, né? Ele estava aqui subindo, aqui se agarrando nos troços, eu fui defender ele, ele se assustou, passou a unha aqui. Cara, minha pele ficou toda branca, mas não saiu sangue, porque existem várias camadas de células. Muito bem. Só que tem que pensar que estas nossas células são células eucarióticas, grandes. Na pele são células mortas, inclusive. Ora, só que junto com elas, ao ladinho delas, se a gente botar um microscópio super potente aqui, a gente olhar várias bactérias vivendo junto com essas células. Então essas bactérias que estão aqui na nossa pele, elas estão ocupando espaços importantes nessa região, evitando que bactérias, por exemplo, que causariam infecções de pele, cheguem nesse local. Então veja, ela dá proteção. Há um exemplo aqui do gênero Staphylococcus, tá? Está presente isso aqui, são várias outras espécies, mas essa aqui é um exemplo. Então elas dão proteção para a nossa pele. A saúde, inclusive, muito tempo atrás, as pessoas nem tomavam banho, achavam que a pele, nem sabiam que existia essa microbiota na pele, mas não tomavam achando que aquele sebo que nós produzimos geraria uma proteção. E de certa forma, nós temos uma proteção que, o maníaco por banho, o cara vai esfregar antibiótico na pele, tomar banho, lixar a pele. Cara, isso faz mal. É óbvio que tem que tomar banho toda hora, todos os dias. Quanto mais sujo, mais banho tu vai ter que tomar. Só que se você for um maníaco da limpeza, chega a ser prejudicial, não há motivo grande, gigantesco, para a gente tomar 20 banhos por dia, esfregar antibiótico, ah, antibiótico na cara, né? Creme de antibiótico, a pessoa... Não, calma. Faz parte a gente conviver com os micro-organismos. Está tudo bem, tá, pessoal? Que nem eu falo, se vocês estivessem aqui na minha frente, eu estou falando aqui, eu posso nem ver, mas gotículas de saliva saem por aqui, pelo ar. Então tu está conversando com uma pessoa, tu está trocando saliva e, consequentemente, está trocando micro-organismos. Quando você beija lá o teu amado, ah, vamos beijar de língua, beijar, 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 o que tu está fazendo? Trocando saliva? Não só isso, cara. Tu está trocando fungo, bactérias, tu pode chegar para o crush e falar assim, vamos trocar bactérias, vamos trocar microbiota oral, vamos, vai, bata, tu dá uns micro-organismos para os caras e tu recebe também ali, está tudo bem. Então isso faz parte. É importante a gente fazer essa reflexão, nós convivemos com eles e está tudo bem. Só não está tudo bem se um oportunista, uma bactéria que vai causar uma doença, vai chegar nessa região. Então, muito cuidado com isso. Então aqui está, microbiota cutânea da pele. Pensa, cabelo, unha, tudo tem microbiota. Microbiota oral, cavidade oral. Estava falando já para vocês aqui, então, dessa cavidade oral, toda ela. É importantíssima, ajuda na digestão, na saúde bucal, evita o mau hálito. Saúde bucal, cara, a cárie. O que é a cárie? Um conjunto, uma espécie de bactéria que vai corroendo o osso. Ele vai, o osso, os dentes, vai fazendo aquele furinho por liberar ácidos ali e tudo mais. Muito bem, se tu tens uma microbiota boa, elas evitam que estas que causam a cárie se proliferem demais nessa região. Então veja bem, deve conhecer pessoas que quase não escovam os dentes, que falam, nunca tive uma cárie na vida e tem 50, 60 anos de idade. Pode acontecer. Então cada pessoa tem uma microbiota. Então manter a saúde. Inclusive há estudos que até contra-indicam utilização, por exemplo, enxaguante bucal. Porque é um exagero limpar tanto assim. Mas claro, faça o que o seu dentista mandar, tá? Por favor, não é. Ah, pessoal, para o que não é para escovar os dentes. Porque a higienização, tirar o açúcar é fundamental para não multiplicar micro-organismos prejudiciais ali também. Outra, microbiota gastrointestinal. Então em todo tubo digestório, da boca ao ânus, ali tem muito. Mas isso aqui digamos que é o principal, tá pessoal? Nós temos no nosso intestino muitos micro-organismos ali fazendo parte da microbiota gastrointestinal. Então muitas espécies e pode mudar ao longo do tempo. Por exemplo, aqui cabe um bizu. A criança nasce. A criança nasce praticamente ali, não utilizou o sistema digestório para fazer digestão ainda. Ela está recebendo todos os nutrientes para o cordão umbilical. E o primeiro contato que a criança tem ao nascer com micro-organismos benéficos, digamos assim, é com a mãe. Seja parto normal, o que seria recomendado, obviamente. Ou por cesariana, vai se misturar com os micro-organismos benéficos. Principalmente, e por isso a preferência é por parto normal. Muito bem. Então ali a criança já tem uma proteção. Aí dentro do intestino dela começa a mamar. No leite, junto ali na mama, vão ter os primeiros contatos. Só que ela não vai ter a mesma microbiota intestinal que uma pessoa adulta tem. Então ao longo do tempo vai variando os micro-organismos presentes. E isso pode variar pela idade, com o tempo, pela alimentação e também com a utilização de antibiótico. Não pensa assim, vou tomar um antibiótico para curar uma infecção determinada. Ok. Só que não pensa que o antibiótico, vou matar só aquela espécie. Não, ele vai atacar uma estrutura presente nas bactérias, em grande quantidade de espécies de bactérias. Então não importa qual é ali, se é benéfico ou não é, vai acabar destruindo. Então a utilização de antibiótico tem que ter muito cuidado, por vários motivos. Esse é um deles. Só deve-se tomar antibiótico com recomendação médica. Muito atento a isso. Certo? Então entre as funções, está aqui função na digestão, ajuda, faz ali na fermentação e tudo mais, digestão de algumas fibras, a questão do metabolismo, funcionamento do metabolismo, a produção de vitamina, vitamina K, vitaminas do complexo B. Certo? Fortalecimento do sistema imune, então reconhecimento, o amadurecimento do sistema imunológico e consequentemente toda aquela proteção, seja fazendo um biofilme, uma camada protetora ou também protegendo ao treinar, ao estar junto com o sistema imunológico. Então veja que interessante isso aqui. Agora microbiota gênito-urinário. Certo? Aqui, tanto no sistema genital quanto no sistema urinário. Mulheres são muito mais complexas que homens nesse sentido. Então veja que em mulheres, algumas bactérias ali se multiplicam, produzem ácido e deixam o pH vaginal ácido. Cara, isso é muito bom porque ao ter uma região ácida, impede que bactérias ou que fungos patogênicos se multipliquem naquela região. Então as bactérias que estão nesse trato, ele vai urinar, vai urinar, olha só. Essa é a boa, que barbaridade. Vai urinar, vai estar tanto no trato, no canal da urina quanto no caso da mulher, no genital ali, no canal vaginal. Ele vai prevenir infecções, diversas infecções, às vezes até infecções sexualmente transmissíveis são evitáveis. Aqui, evitáveis, digamos assim, não é que evite elas específicas. Ah, vai evitar um HIV, vai evitar? Não, não tem nada disso. Mas são bactérias. Uma coisa que vale ressaltar aqui, que é interessante, é candidíase. Por exemplo, falar que candidíase é uma IST. É complicado falar que é uma IST porque o fungo cândida, que causa candidíase, ele é nativo nas pessoas. A grande maioria das pessoas já tem esse fungo ali. Ah, mas então como é que ele se prolifera? Pode ser por um desequilíbrio, tomar um antibiótico, um desequilíbrio no pH e tal, ele pode se proliferar causando a candidíase, seja no trato genital ali ou até na boca, o sapinho que a gente chama. Então, ele vai prevenir infecções mantendo no canal vaginal o pH ácido. Agora, outras coisas interessantes, algumas curiosidades que eu trouxe para vocês é que nós temos aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos. Pessoal, isso aqui são mais células de micro-organismos no nosso corpo do que células nossas. Isso é fantástico, né? Outra, de 1 a 3% do peso corporal, imagina, de 1 a 3% do nosso peso corporal é constituído por essas 100 trilhões de células de micro-organismos. Porque, pessoal, pensa comigo, uma célula de uma bactéria, que é uma célula procariótica, ela é muito menor do que uma célula eucariótica. Nossa, né? Então, imagina uma célula eucariótica, ampliada grande, uma bactéria bem pequenininha. Então, fique claro. Ah, então tu quer dizer que eu estou vendo para ti? Eu não estou te olhando, estou te olhando bactérias. Não, as nossas células são muito maiores. 30% do peso seco das fezes, pega as fezes secas, 30% do peso seriam resquícios de micro-organismos. É interessante. E a microbiota, como eu falei para vocês, pode variar ao longo do tempo por vários fatores comportamentais, de alimentação, até de atividades físicas. E uma boa alimentação, inclusive a utilização de probióticos, pode equilibrar a microbiota intestinal. Então, imagina comigo, existem alguns medicamentos que são, literalmente, para repor essa microbiota intestinal. Às vezes a pessoa está com desequilíbrio, tem uma diarreia prolongada, nem sabe o que é. E esses medicamentos, todo, pô, melhorei. Claro, porque ali veio bactérias benéficas que estabeleceram uma relação boa, eliminando aquelas que são ruins, que estão causando aquele problema. Então, a reflexão dessa aula, pessoal, a gente poderia falar muito mais aqui. Tem curiosidade até sobre transplante de fezes, não vou entrar aqui. Ou sobre o nosso corpo sendo como se fosse uma metrópole, onde tem maiores quantidades de micro-organismos, ou de espécies de micro-organismos, vivendo na microbiota. Então, são coisas interessantes que a gente tem que estudar, não somente para uma prova, mas saber para a vida. Você nunca mais vai olhar para o seu corpo sem imaginar que você tem trilhões de células vivendo ali, dependendo do seu corpo. Você é um abrigo para esses micro-organismos. Você é um universo inteiro, você é tudo que eles têm. Você é tão romântico, é bonito, chega a ser lindo. Então, nunca mais se sinta tão solitário assim. Imagina, dentro de você tem micro-organismos ali que vivem, que dependem da sua sobrevivência. Então, vamos estudar. Vamos sobrevivir, vamos ter uma alimentação saudável. Aí, cabe até um romantismo aqui. Escreva uma carta de amor para sua amada, falando sobre isso, convidando-a a trocar micro-organismos da microbiota oral. Olha que coisa romântica, pessoal. Que coisa mais íntima que isso? Até tem, mas não vou falar aqui neste momento. Mas olha só isso aí, né, gurusado? Ai, ai. Certinho? Então, estamos juntos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.